Vamos falar de saúde agora. A queda na vacinação contra poliomielite tem preocupado os especialistas. Aqui no Brasil, o vírus da chamada paralisia infantil parou de circular em 1990. Segundo dados do Ministério da Saúde, houve uma queda de 31% na cobertura vacinal entre 2015 e 2021. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com a Cecília Buch, que é pediatra e coordenadora do curso de medicina da IMB Morumbi, em Piracicaba. Doutora, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora, primeiro, eu queria entender melhor como funciona essa questão da poliomielite. É uma doença viral, né? Sim. A poliomielite é uma doença causada por um vírus intestinal e a transmissão, então, é fecal oral. Então, tanto mãos contaminadas com secreções orais, como alimentos sujos, como água contaminada, todos esses podem ser fontes de contágio da doença. Entendi. E a vacina, ela funciona de que forma no organismo? Ela é aplicada uma vez só na vida? Não. A vacina da poliomielite, ela faz parte do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Ela contém cinco doses previstas como obrigatórias no calendário. Então, são feitas três doses com dois, quatro e seis meses, mais dois reforços com 15 meses e quatro anos de idade. Além disso, todas as campanhas de vacinação do Ministério prevêem doses adicionais para crianças até cinco anos de idade da vacina oral. Existe um público que é mais vulnerável a essa doença, doutora? Ou todo mundo está sujeito a ser contaminado e todo mundo certamente terá as mesmas consequências caso tenha contato com o vírus? Olha, de um modo geral, a população considerada imunodeprimida ou que tem alguma questão em relação à sua imunidade, ela é uma população mais suscetível, né? Mas todas as pessoas que não tiverem seu esquema vacinal completo ou tenham algum prejuízo da sua imunidade, se tornam uma pessoa mais suscetível de contrair a infecção. O grande problema é que, na maioria das vezes, a infecção é assintomática. Então, muitas pessoas podem estar contaminadas sem saber que possuem o vírus. E essas pessoas, que podem ser pessoas assintomáticas, carregam o vírus nas suas secreções e podem contaminar, então, indivíduos próximos ou indivíduos com quem tem um contato, que podem ser afetados pelas formas mais graves. E esse vírus, ele tem consequências importantes no nosso organismo, no nosso corpo, né, doutora? Quais são? Sim. A poliomerite, como a gente falou anteriormente, ela é uma doença, na maioria das vezes, benigna. Cerca de 95% das infecções são assintomáticas e apenas 1% dos casos evoluem com as formas paralíticas, com as formas mais graves. Na maioria das vezes, os sintomas são leves, podem se assemelhar a uma gripe, com febre, dor de cabeça. Pode ser uma daquelas viroses intestinais que são super comuns nas crianças, então, dá um pouquinho de diarreia, dá náusea, vômitos, em alguns casos, causa um pouquinho de constipação. Mas apenas uma parcela pequena dos casos vai ter as manifestações neurológicas, que podem se assemelhar aos sintomas de uma meningite, como os pasmos, uma rigidez de nuca, mas também pode evoluir uma paralisia flácida e súbita dos membros inferiores, que acomete, em geral, um dos membros inferiores de forma isolada. E se a pessoa tiver essa consequência da paralisia dos membros inferiores, esse problema pode ser revertido ou não tem cura, doutora? Não, infelizmente, costuma ser uma paralisia flácida, então, o indivíduo acometido vai perder as forças e os movimentos musculares do membro inferior, em geral, como a gente falou, é unilateral, e a sensibilidade fica preservada. Então, desaparecem os reflexos, desaparecem os movimentos, a fase aguda termina cedendo, então, a febre, o mal-estar vão embora, mas a paralisia é mantida. A gente também pode ter uma forma ainda mais grave em que essa paralisia não se restringe aos membros inferiores. Pois, essa paralisia pode atingir outros setores musculares, como os membros superiores, a caixa torácica, e o indivíduo pode até ir a óbito com uma paralisia da musculatura respiratória. Então, a doença que, habitualmente, é benigna, ela pode, sim, evoluir com formas graves, e, infelizmente, não tem como a gente saber quem, entre os acometidos, vai evoluir com as formas graves. Por isso, a importância da vacinação. Pois é, doutor, e uma queda tão grande na procura pelo imunizante é preocupante para vocês, especialistas, né? Toda a sociedade acaba ficando vulnerável. Inclusive, a gente recebeu uma dúvida aqui de telespectador, mas acho que a gente já respondeu parte dela. O vírus da poli parou de circular há muito tempo. Por que quando as pessoas param de se vacinar, ele volta? Quer dizer que o vírus está circulando, né? Só que a imunização não permite que as consequências da doença sejam tão graves, é mais ou menos isso? Olha, realmente, é mais ou menos. O que acontece? Quando a gente considera um vírus erradicado, quando a gente considera a doença banida do país, significa que os últimos registros da polimielite, o último caso de infecção pelo vírus selvagem, foi em 1989, no nosso país. Desde então, não há registros de novos casos autóctones, quer dizer, casos aqui do Brasil, com a identificação do vírus selvagem circulante. E a gente sempre conseguiu manter uma taxa alta, uma alta porcentagem de indivíduos imunizados, o que confere uma certa proteção. A situação da pandemia ajuda bastante a gente a entender isso de um modo bem atual. Quando a gente vê que uma epidemia, um vírus que originalmente apareceu na China, ele hoje em dia rapidamente se alasta para todo o mundo e vira rapidamente uma pandemia. As fronteiras, hoje em dia, são mais curtas. As viagens de avião, de navio, ou mesmo por meios terrestres, elas são mais rápidas. Isso faz que um indivíduo contaminado pelo vírus selvagem, na África, por exemplo, onde a gente ainda tem circulação do vírus selvagem, ele possa estar num período assintomático, ainda num período de incubação, talvez, e esse indivíduo pode pegar um avião e vir aqui para o Brasil. Ninguém vai saber que esse indivíduo tem o vírus selvagem no seu organismo, nas suas secreções. E esse vírus pode ser transmitido para um brasileiro que, por conta da pandemia, ou por conta de algum tipo de convicção diferente, resolveu não se vacinar. Se a gente diminui muito a nossa taxa de cobertura, esse vírus rapidamente volta a circular na nossa população. E aí, a gente pode ter o retorno de uma infecção grave que pode levar a óbito, que há alguns anos atrás já tinha sido considerado erradicado. Quando a gente tem a população com uma alta cobertura vacinal, a gente conta com aquela imunidade de rebanho, ou seja, esse vírus dificilmente vai encontrar dois, três, quatro indivíduos seguidos ainda no período de transmissibilidade para ele poder se espalhar e poder continuar circulando. Então, no máximo, aí, na pior das hipóteses, ele encontraria uma pessoa suscetível e a gente esperaria que essa infecção terminasse por aí. Certo. É importante a gente destacar, então, né, doutora, que a vacina é segura. Sim. A gente tem atualmente duas formas de vacina oferecidas no nosso país. A vacina injetável, que é a Salk, que é com o vírus inativado. Então, essa é a vacina disponibilizada e aplicada para as crianças no primeiro ano de vida, ou seja, nas doses de dois, quatro e seis meses. As doses de reforço, com 15 a 18 meses e com quatro a cinco anos, já são feitas com a vacina oral, que é a Sabin, conhecida aí do Zé Gotinha, e essa é uma vacina com vírus atenuado, mas que já é oferecida para o indivíduo que já tem três doses anteriores da vacina e que já tem uma imunidade mais robusta aí e é capaz de lidar com essa vacina de vírus atenuado. Entendi. O SUS, ele oferece essa vacina, então, essas modalidades de vacina, desde criança, desde a pessoa criança até o adulto, então. A pessoa vai encontrar essa vacina oferecida de graça. Olha, a vacina, ela faz parte da campanha de vacinação de crianças. Então, no calendário do Ministério da Saúde, a vacina é oferecida até os cinco anos de idade. Então, o indivíduo, no primeiro ano de vida, faz as três doses da Salk e depois faz as duas doses de reforço. É óbvio que, se eu tenho um indivíduo que não recebeu nenhuma dose da vacina, ele vai procurar o posto de saúde e ele vai ter a sua carteira vacinal atualizada. Ou seja, isso não significa que o indivíduo com mais de cinco anos de idade que não tenha recebido vacina não possa receber, tá? Mas o previsto é que até os cinco anos de idade todos tenham recebido pelo menos cinco doses e, com isso, a gente garante uma boa cobertura imunológica. Certo. Será que não ter convivido com esse vírus pode estar influenciando as pessoas a não procurarem o imunizante, a não procurarem a vacinação? Às vezes, a pessoa acaba menosprezando a gravidade de uma doença como essa? É óbvio que, se a gente vive num país onde se anuncia que a doença está erradicada, isso gera um pouco mais de tranquilidade para a população. Então, talvez eu não deva me preocupar muito, imagino que o pensamento seja esse, porque se o vírus já não existe no nosso país, não tem o risco de eu me contaminar com ele, não tem o risco de eu contrair a infecção. Acontece, como a gente falou anteriormente, o mundo hoje é altamente globalizado, a gente não lida mais com infecções só no nosso país. Um país vizinho ou um país do outro lado do oceano pode, sim, ter pessoas com vírus selvagem, pessoas contaminadas, que podem viajar para cá e trazer esse vírus de volta ao nosso país. Como a gente já teve, aí, alguns anos atrás, a história do sarampo. Sarampo também era uma doença considerada praticamente erradicada do nosso país. houve um retorno, aí, da circulação do vírus na Europa e, depois disso, houve registros de casos aqui no nosso país de indivíduos contaminados pelo vírus por pessoas vindas de outros países. Certo. Essa queda, pelo jeito, não acontece aqui só no nosso país. No mês passado, autoridades de saúde de Israel informaram que o país registrou um caso de poliomielite em uma criança de 3 anos não vacinada contra a doença. Esse foi o primeiro caso da enfermidade no país em 30 anos, doutor. Isso mostra mesmo que esse negacionismo é uma tendência mundial, né? Não acontece só aqui no nosso país. Eu acredito que não é só o negacionismo, né? A gente tem um contexto aí um pouco mais complexo no período recente. Sim, existe aí uma população, infelizmente, de número crescente de indivíduos que se recusam por diversos motivos a vacinar os seus filhos e a se vacinarem. Isso é temerário, porque isso coloca em risco não só essas famílias, mas as famílias que os cercam e até mesmo o país como um todo. Mas é uma discussão que vai um pouquinho além aqui do nosso horário. Mas eu acredito que, além disso, a gente teve aí um período de pandemia onde as pessoas foram orientadas a ficar em casa, onde as pessoas com receio de se contaminarem terminaram não levando seus filhos e, assim como diversas outras doenças, outros cuidados em saúde, foram, de certa forma, interrompidos nesse período. E acredito que isso deva ter contribuído para essa taxa mais baixa de cobertura vacinal que a gente tem visto atualmente. Além disso, a questão da pandemia onde muitos indivíduos ficaram restritos aos seus domicílios também gera uma falsa sensação de segurança. Ou seja, se eu não estou saindo de casa, não tem como eu me contaminar com essa doença. Eu estou protegido. Acontece que a própria pandemia mostrou para a gente que isso também não é válido. pessoas que estavam cumprindo o isolamento de forma restrita, de forma bem rigorosa, também se contaminaram com o coronavírus e, como isso acontece com o coronavírus, isso pode acontecer, por exemplo, com a poliomielite também. Está ótimo. Doutora Cecília Buck, pediatra, coordenadora do curso de medicina da AIMBI Morumbi, em Piracicaba. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer tantos esclarecimentos importantes e, claro, por fazer esse alerta para que as pessoas procurem a imunização, porque se a gente tem uma vacina, não tem porquê não procurar essa vacina que é, inclusive, oferecida de graça. Até uma próxima, viu? Obrigada, bom dia, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.